Estou a perder o meu tempo à tua espera Já decidi que dá não hora nem vou mudar Não adianta mais ficar aqui sozinha Há a espera de um alguém que nunca vai voltar Já num tempo deixaste o nosso cantinho Fiquei sozinha na esperança de tu voltar Por enquanto eu tenho a pergunha na cara E percebi que o teu amor não deu em nada Eu vou em frente e vou seguir o meu caminho Quem sabe o que eu te vais me dar de conta Em vez de ter deixado a nossa casa Pois não pensaste para onde serias A melhor das pernas já é alçada Se for a casa viés bater à minha porta E me pedis para voltar ao nosso lar Por uma noite tu podes até ficar aqui Mas ao meu lado não é mais o teu lugar Por uma noite tu podes até ficar aqui Mas ao meu lado não é mais o teu lugar Já faz um tempo que deixaste o nosso cantinho Fiquei sozinha na esperança de tu voltar Por enquanto eu tenho vergonha na cara E percebi que o teu amor não deu em nada Eu vou em frente e vou seguir o meu caminho Quem sabe o que eu te vais me dar de conta E ao te perder de ter deixado a nossa casa Pois não pensaste para onde serias A melhor das pernas já é alçada De por acaso viés bater à minha porta E me pedis para voltar ao nosso lar Por uma noite tu podes até ficar aqui Mas ao meu lado não é mais o teu lugar Por uma noite tu podes até ficar aqui Mas ao meu lado não é mais o teu lugar E ao meu lado não é mais o teu lugar E ao meu lado não é mais o teu lugar E ao meu lado não é mais o teu lugar